Olá, acontece aqui em Lauro de Freitas amanhã o lançamento da campanha Natal Sem Fome e com Mais Emprego. Estamos aqui com Coreolana Oliveira, presidente da SELF, e Elenade Santana, responsável técnica. Então, Elenade, como funciona, como iniciou esse projeto? Boa tarde a todos. Na realidade, este projeto faz parte do Núcleo de Acolhimento Social do Centro de Estudos Crescer e Construir, que é uma instituição de desenvolvimento humano. Nós temos essa proposta de não atender pessoas, mas acolher pessoas. E eu e nossa equipe, inclusive a presidente do centro, Eliane de Jesus, nos sentimos extremamente acolhidas pela SELF, na pessoa do senhor Coreolano, e pelo CDL, na pessoa do senhor Carvalho, que nos impulsionou realmente a dizer possível. Nós podemos estar juntos. E nós entendemos que uma cidade forte são instituições fortes. Não é isso, Coreolano? Absoluta certeza. É uma proposta inovadora da instituição. Lauro de Freitas é uma cidade que tem 56 anos de emancipação, tem 15 mil empregos, 19 bairros, e, como todo o país, notadamente, nós temos um índice grande de pessoas desempregadas. E a proposta da instituição é estimular para que a classe empresarial garanta o Natal com mais emprego. E o emprego gera o quê? Economia, consumo. E a campanha não fica só restrita a Natal sem fome. Com a garantia de emprego, toda a cidade ganha, e é um projeto pioneiro. É o terceiro setor, que a própria instituição, o centro, participa, junto com o Rotary Lions, as lojas maçônicas, as ONGs da cidade, se envolveram no projeto. Amanhã tem um evento grande no Colégio Mendel, às 19h30, e todos estão convidados para participar do evento. LFTV, mais uma vez presente, dando suporte, parceira do evento, e a cidade ganha. E os logos da campanha, como você falou, é Cidade Forte e Instituições Fortes. Nós, na realidade, desenvolvemos um trabalho já em alguns estados, buscando, de forma integral, dar essa assistência ao indivíduo, ao cidadão. E nós chegamos a números bem alarmantes, quando nós sabemos que, em território nacional, o desemprego está assolando e é o que sangra na sociedade hoje, né? Então, nós buscamos alguma forma de assistir essas pessoas, que tanto a gente vê, querer uma oportunidade e não conseguir ter. Então, nós entendemos que o terceiro setor e a iniciativa privada precisavam dar as mãos agora e fazer alguma coisa. Então, nós convocamos, realmente, todo o cidadão, todas as pessoas físicas, empresários e instituições, todos aqueles de qualquer setor que gere economia, que amanhã possa estar no Colégio Mendel, às 19h, para o lançamento desta campanha. E o que é mais importante, o lançamento, nós estávamos falando da Corpo, não foi, agora, na condição de que amanhã não é o dia que aconteceu e que acabou a campanha. É, realmente, o start dela. Essa campanha, ela terá o seu desfecho no dia 29 de janeiro de 2019, com o primeiro encontro dos recrutadores do município de Lauro de Freitas. É uma iniciativa extremamente importante para que a gente possa estar discutindo o perfil da mão de obra que nós temos. Esta foi uma, inclusive, essa temática foi desenvolvida por o senhor Correolano, já vislumbrando, realmente, que a gente possa saber o que nós temos de mão de obra e a iniciativa privada atender a essa busca. Então, o nosso convite é que todos vocês sejam buscadores de vagas, para além disso, de oportunidades. Nós precisamos nos multiplicarmos. Nós precisamos buscar essa corrente do bem. Perfeito. O convite está feito amanhã à noite no Colégio Mendel, no Vila do Atlântico, às 19 horas. Então, você, empresário, você, pessoa física, você que deseja participar dessa ação, esteja amanhã presente no Mendel Vilas, às 19 horas. E dizer a todos que o atendimento, toda a seleção, pré-seleção, recrutamento, será feito na Unime, com a parceria do professor Júlia, professora Karina, professora Cláudia, porque nós temos no Centro de Estudos, hoje, duas técnicas na área de gestão RH, que é Laís Almeida e Tatiane Machado, juntamente com a nossa querida voluntária Simone Almeida, que está conosco já há três anos aqui. E nós vamos estar acolhendo vocês. Vocês serão recebidos de braços abertos, tanto a iniciativa privada, o empregado e o candidato a um futuro melhor. Então, amanhã, às 19 horas, compareça ao Mendel Vilas para participar desta campanha.